Olá pessoal Slack Jeff, sejam muito bem-vindos. Queria compartilhar com vocês aqui um videozinho que é mais voltado para quem tem canal no YouTube e tal ou quer estar pensando em fazer o que eu recomendo para você para compartilhar conhecimento. Que é como fazer uma capa aí para o YouTube. Não sou designer, eu passo muito longe disso, mas a gente tem que se virar. Vou mostrar para vocês aqui usando a ferramenta Gimp. Ela está disponível para todas as plataformas. Windows, Linux, que eu estou no Linux. Windows, Mac, esses caras aí. Então vou estar ensinando para você aí. Muito fácil, muito simples. Tem até um brother meu aqui, o qual eu recomendo vocês acompanhar, que é o canal do Giniu Linux. Ele sim é designer profissional. Ele mostra mais a fundo sobre a ferramenta Gimp. Primeira coisa aqui, eu tenho um cara aqui desse tamanho que eu sempre uso para usar como referência. O tamanho é 1280 por 720. Então você pode vir aqui em novo, arquivo novo, 1280 por 720. Opções avançadas, preencher o com, botar em transparência. Desse tamanho aqui já era. Aí a gente já começa a brincar. Primeira coisa que eu faço aqui, eu tenho aqui sempre uma... Boto uma corzinha de fundo aqui, para ficar mais legal. Vou botar para cá. Vou dar uma redirecionada. Vim aqui na ferramenta de redimensionar. Ou Shift T. Vou botar mais ou menos um tamanho apropriado aqui. Não vou botar totalmente certo. Vou botar mais ou menos assim, só para ter um fundo. Uma imagenzinha de fundo. Vou deixar assim por enquanto. Eu tenho uma imagem aqui que eu vou recortar, que eu sempre recorto meus itens, para ter uma capa mais ou menos melhorzinha, tá? Que é esta capa aqui, ó. É isso aí. Eu vou tirar aqui e vou começar a recortar. Então se eu apertar o F aqui do teclado, vem essa ferramenta de seleção livre, tá? Então eu cliquei nela. A gente vai começar a trabalhar nela aqui, tá? Recortar. Uma coisa que eu aprendi sempre, o Diego inclusive, é nunca fazer como está aqui, tá? Um pouquinho sempre para dentro. Então a gente vai fazer. Tem outras ferramentas melhores para fazer isso, né? Mas eu sei lá, estou habituado com essa aí. Então a gente vai fazendo assim o recorte. Demora um pouquinho, mas como até o Diego disse, para fazer uma coisa melhor tem que ser manual mesmo, né? Não tem de outra forma aí. E assim a gente vai fazendo, ó. Tá? É só ir clicando e ele vai dando esses pontinhos aí. Fechou? Vamos fazendo aqui. Aqui, ó, as orelhas estão meio cortadas, mas se foda vai assim mesmo, porque vai ficar bem longe. Aí na cabeça é meio complicado, porque eu sou careca, né, mano? Eu acho que, não sei se é para reparar aí, que eu sou careca. Então é meio complicado fazer essa cabeça de ovo, que é meio foda. Eu acho que é pior se fosse... Se fosse com cabelo, né? Fazendo aqui. E é rapidinho. Então é indicado, galera, fazer uma thumb. Eu já tenho três anos de canal aqui, tá? Apesar que meu canal é pequeno, mas eu tenho três anos que eu posto vídeo já, né? Sempre, sempre, sempre. Então, mano, quando eu não tinha thumb, essas coisas aí, meu canal não crescia porra nenhuma, velho. Com uma thumb, uma capa aí para os vídeos, é outra coisa, né? Aqui, ó, cheguei no final, é só vir até aqui no primeiro pontinho, ó, clicar e já era. Ele selecionou ali, tá vendo, ó? Dei um CTRL X aqui no teclado e eu limpei ele, tá? Beleza. Agora eu venho aqui para a capa, né? Vou criar um novo layer, né? Uma nova camada aqui, ó. Sempre transparência. Marca como transparência. Transparência, ok. E vou colar, dar um CTRL V aqui, tá? Ok. Ali tá o Jeff. Vou vir aqui, ó, nas ferramentas de redimensionar de volta. Vou clicar em cima da imagem, né? Vou deixar com esse... Com essa coisinha aqui, ó, selecionada. Né? Aliás, aqui. E vou aumentar aqui o Jeff. Tá? Vou aumentar aqui, mais ou menos, com o tamanho adequado. Tá? Vou vir aqui para arrastar, que é o IEM de mover. E vou mover eu para cá, ó, tá? Ok? Beleza. Vou deixar assim. Eu estou até um pouco embaçado. Vou vir aqui em filtros. Realçar, ó. Aguçar, tá? Aguçar um pouco ali. Eu vou ver se... O que vai dar ali? Só para dar uma quebra. Vai ficar um pouco pior. Não ficou muito bom, não. Ok. Então... Estamos meio caminhandados aí, né? Agora eu vou criar uma outra camada aqui, ó. Tá? Vou puxar essa camada para baixo. Então, fundo. Que é essa imagem aqui do fundo que a gente está vendo. Acabou de sair. E uma camada em cima. Eu vou vir aqui na ferramenta de preenchimento, tá? Selecionar uma cor. Vou botar uma cor aqui que eu quero mais ou menos. Bom, vou fazer em azul aqui, mais escurinho, ó. Tá? Vou clicar aí, ó. Preencher, tá? O que eu vou fazer? Vou vir aqui em opacidade. E vou dar uma baixada aqui, ó. Para ficar eu mais dessacado. Entendeu? Para eu ficar em destaque, tá? Então, eu faço... Ajustar como eu quero aqui, tá? Vou botar em 50, mais ou menos. Só para eu ficar em destaque. Vou vir aqui na ferramenta de texto. Vou botar alguma coisa. Vou botar, sei lá. Hackday, tá? Vou botar assim. Selecionar de volta aqui. Pegar a cor branca, tá? Vou vir aqui nas fontes. Vou selecionar um outro tipo de fonte aqui. Vou aumentar. Vou botar, sei lá. 100, 200, 180, mais ou menos. Aí. Fazer mais ou menos assim, tá? E beleza. Só que eu estou meio desfocado, né? Agora, eu vou vir aqui em alfa para seleção, tá gente? Ele vai selecionar de volta. Vou vir em selecionar, criar borda, tá? Eu vou botar em nevoar até. Vou botar uns 12, mais ou menos, tá? Ele vai criar uma borda, né? Vou criar mais uma camada aqui, tá? E vou preencher essa camada com um azulzinho um pouco mais fraco aqui, ó. Só para dar aquele quebra, né? Ah, estão gostando aí do design. Preenchi. Ok. Isso na nova camada. Então, ó. Tá vendo a camada aqui, ó? Eu puxo a camada para baixo, tá vendo? Aí eu vou pegar e vou diminuir a opacidade só para dar aquele brilho fraquinho, tá vendo? Entenderam? A cor aqui talvez eu vou mudar também eu, porque eu sempre gosto de uma coisa. Eu posso dessaturar, vir em cores aqui dessaturar, ó. Para ficar cinza. Eu acho que fica até melhor para destacar mais o texto, né? Botar um preto assim. Fica até melhor, né? Deixa eu puxar um pouco essa camada. Vou ver o que vai acontecer. Puxar um pouquinho para o lado aqui, ó. Aí. Ou não. Não, ficou melhor assim. Saturar aí já é, tá? Aí você pode ver o que você acha melhor. Deixa eu ver cores aqui, ó. Colorizar, ó. Posso até pintar para ficar um negócio mais... Mais dark, sei lá, né? Eu curto essas coisas assim, ó. Ficar um negócio meio... Meio louco assim. Para não ficar, ó. 100% cinza, né? Dá para dar uma azulada aqui, ó. Eu gosto de fazer uns negócios assim meio louco. Colorir, eu não sou muito da modinha, né? Deixa eu pegar essa fonte aqui, cara, ó. E dar um espaçamento, tá? O primeiro aqui. Não é esse primeiro, né? É o segundo, tá? Aqui, ó. A gente dá uma espaçada na letra para não ficar tão colado. Vou só clicar em shift e arrastar aqui, tá? Vou fazer assim. O shift vai mais certinho, ó. Tá vendo? Beleza. Para finalizar, eu vou pegar aqui, ó, de volta. Lá no plano de fundo, tá? Vou dar um alfa para seleção de volta aqui. Criar uma nova camada. E vou vir selecionar de volta e criar borda, tá? Vou criar uma borda um pouco maior. Vou botar 40 aqui para ver. Com o Enevoar, tá? Ó, ele ficou maiorzinho. Eu vou pegar agora esse mesmo azul. E vou baixar um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Vou colorir. Né? Se eu jogar para baixo não vai dar. Então tem que ser para cima. Sempre para cima. E vou dar... Baixar um pouquinho. O que vai fazer isso aqui? Isso aqui vai fazer um contraste lá no branco do YouTube, tá? Vai ficar um contrastão. Vai aparecer um quadro mesmo, tá? Deixa eu botar um 90 aqui, mais ou menos aqui, ó. E já era. Ó que legal, tá? Então ele dá esse contraste aí. Então basicamente é assim que eu faço as minhas capas. Então pode botar mais coisas. Inclusive até eu vou botar aqui. Ok. Peguei outra aqui. Outra imagem. Vou criar mais uma camada, tá? Vou jogar aqui para cima. Depois a gente vê o que a gente faz aqui. Deixa eu ver uma caveira aqui. Só para botar para não ficar tão seco. Eu gosto de coisa mais minimalista, sim. Mas, enfim, né? Aqui eu vou redimensionar de volta. Mesma coisa aqui. Selecionado. Deixar um pouco maior aqui, ó. Tá? Não tem problema com como ele fica. Vou deixar mais ou menos aqui. E selecionar, tá? Vou jogar agora para baixo da camada, né? Ó. E vou tirar um pouco a opacidade dele, ó. Só para dar aquele... Aquele tchan, tá? Deixa eu ver se eu jogar para o lado fica melhor. Vamos dar uma olhada aqui. Fiz assim, ó. Tá? Tirar um pouco menos. Vou botar em 30, só para dar um brilho, né? Ok? E assim que eu faço as minhas... Os meus caras aqui. Deixa eu pegar esse cara. Vou botar um pouquinho mais forte. 95 aqui, tá? E assim que eu faço, galera, tá? Agora é só dar um Ctrl-Shift-E, perdão. E salvar a capa aqui, tá? Vou salvar lá na área de trabalho. Já tem um monte de imagem lá. E vou já até trocar aqui, ó. Deixa eu jogar ele para o lado. Essa... Esse cara aqui eu vou trocar já, tá? Trocar a capa aqui dele. Dá para editar vídeo. E já era. Então a capa é essencial para você ter, tá? Essencial. Se não... Dá mais visualização. A galera vê mais. Fica mais... É visível e tal. Então é interessante ter uma capa. Salvar alterações. E a capa nunca tem que ser igual, galera. Sempre alternada, tá? Uma capa sempre com a mesma coisa é complicado. Então, como eu falei, eu tenho três anos que eu já posto vídeo aqui. Com frequência sempre. E eu já tentei de tudo, né? Até agora eu já tentei... Não de tudo, mas já tentei várias formas aqui. E essa é mais uma forma, tá? Talvez daqui a um ano eu esteja fazendo um outro tipo de capa. Ou testando outras formas, né? Ainda não apareceu, tá? Mas essa é a dica que eu dou, então, com o Gimp. Uma ferramenta livre aí, tá? Para você dar uma olhada, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E até a próxima. Abraço a todo mundo e fui! E aí